Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Não sei o que fazer, como até mesmo que eu não gosto. Sinto fome 24 horas por dia e nunca me sinto saciada. Isso é compulsão. Muito bom! Bem-vinda, Juliana! É exatamente isso que eu tô falando, tá? Olha só, eu não te aconselho a enfrentar isso sozinho, porque se você for bater boca com isso, provavelmente você vai perder, tá? Isso é uma condição que assessorada já é difícil você trabalhar, tá? Imagina sem assessoria, né? E pra isso, tem uma série de nutricionistas que são aprimorandas ou aprimoradas em transtorno alimentar. Recomendo que você as procure. Lá no consultório, só no consultório, tem três. A Roberta, a Bebela e a Daíse. Então, eu recomendo que você procure ajuda, porque aí tem que mudar uma série de coisas de comportamento. Juju, e se a gente não conseguir fazer esse ajuste de uma série de comportamentos, e aliás, você também ser acompanhada por uma psicóloga, um psicólogo, é difícil você brigar com isso. Acho que a primeira coisa, né, sei lá, pra te ajudar de forma emergencial, primeiro, estabelece horas pra você comer, né? E coma de três em três horas. Então, eu vou comer, sei lá, sete da manhã, você tá acordado agora, então sete da manhã, dez, treze, dezesseis, dezenove, tá? E nesses horários, tenha pelo menos um tipo de proteína, um tipo de carboidrato e um tipo de alimento rico em fibra, que pode ser um legume, pode ser salada, né? E coma comida, comida. Não tenta e jamais, você jamais deve tentar fazer, você jamais deve tentar fazer restrição calórica, porque se você restringir caloria, você vai piorar demais o que que é o teu sintoma. E aí, você vai perder o controle do seu, do seu, do seu, da sua regra alimentar. Tá bom, Juju? Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.